102 milhões de empregos com Lula, recorde total e absoluto, essa medalha que todos os brasileiros estavam esperando. Medalha que se reverte em qualidade de vida para todo mundo, porque além de gerar mais empregos, ainda está tendo um aumento real e significativo na renda dos brasileiros. Só do ano passado para cá, são 6% de aumento real. Somados com o primeiro ano, a renda média dos brasileiros já está chegando a quase 20% a mais do que era no tempo daquele sujeito que só tramava contra o Brasil. Pois é, isso significa liberdade econômica e financeira para você dar um padrão de vida melhor para si mesmo, para sua família, oferecendo maior conforto, maior segurança, maiores oportunidades para você ter uma vida plena, planejar seu futuro sem ter que ficar escravo de fazer bicos e uma eterna de outras coisas que não deixavam você nem respirar durante o governo anterior. É isso que acontece quando a gente tem governantes de verdade que colocam o povo como prioridade, que colocam o povo no orçamento e o rico no imposto de renda. Esse é o resultado prático de um Brasil que segue crescendo de maneira sólida e sustentável, inclusive fincando as bases para que esse desenvolvimento prospere cada vez mais, como os investimentos que o governo Lula vem feito de maneira massiva, tanto na infraestrutura do país como na reindustrialização do país, que vai garantir para o seu futuro, dos seus filhos e netos, uma grande oportunidade de um país sólido e consistente, que vai, enfim, sair de ser aquele Brasil do futuro para ser o Brasil do presente. Esse é o grande presente, a grande medalha que faz a diferença na vida de todos os milhões, os 200 milhões de brasileiros. Você viu quanta diferença? O Brasil, enfim, decolou, em vez de ficar com aqueles saltos de teco-teco, com aquelas promessas que nunca vão sair do lugar do Bolsonaro, Paulo Guedes e Campos Neto, que seguem aquela doutrina maldita e perversa do neoliberalismo, de que tem que ter desemprego para ter desenvolvimento. Sabe para que eles querem desemprego? Para achatar o seu salário, para você aceitar qualquer coisa pelo seu serviço, o serviço que você vende como autônomo, enfim, você era obrigado a aceitar qualquer coisa. Agora não, agora que existem maiores oportunidades, você pode receber o justo pelo que você trabalha. E isso vai se refletir e já está se refletindo numa melhora da qualidade de vida. Você já está conseguindo trabalhar de maneira melhor, mais organizada, ter um tempo para a sua família, para os seus filhos, para descansar, para o seu merecido lazer, porque a vida também é contemplação, é satisfação. E quando a gente tem uma vida mais prazerosa, uma vida que a gente tem mais segurança, tem medo do futuro, como estava no antigo governo, as coisas começam a melhorar na vida de todo mundo. Então, parabéns a todos os brasileiros, parabéns ao Lula, que sempre coloca o povo em primeiro lugar, e o resultado está aparecendo. Menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos, muito pertinho da menor taxa de desemprego também de toda a história do Brasil. E parabéns a você que fez o L, acreditou no Brasil, e agora começa a colher desenvolvimento e melhoria de vida para a sua vida, para a vida do seu vizinho, para a vida da sua comunidade, para a vida do país inteiro, mesmo que ainda tenha alguns governadores bolsonaristas, como de São Paulo e Minas Gerais, que sempre seguem a cartilha do atraso. Tenta empurrar o Estado para baixo, puxar o freio de mão, entregar as riquezas que você lutou com tantos sacrifícios para construir, mas não adianta, a caravana Lula, pelo bem do Brasil, segue e o Brasil vai continuar crescendo, mesmo com essa gente, fazendo de tudo para atrapalhar. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal, sinta o dedo para compartilhar e comemore. Esse é o verdadeiro pódio que o brasileiro estava esperando, o pódio do emprego, o pódio da renda, o pódio da oportunidade para todos os brasileiros.